Música Estamos no bairro do Rio Acima. Esta rua é a Azulmira Biagioti de Mendes. Esta é a pista de caminhada do Jardim São Luís. E o que encontramos já há diversos meses e não se toma nenhuma providência? Este buraco. É preciso alguém se machucar para corrigir e ver o que está ocasionando? Entramos na pista e vemos o córrego do Vidal, que deveria estar limpo. Em algum ponto tem entrada de esgoto. Descarte irregular está acontecendo. Também ao lado vemos uma erosão pluvial. Será que teremos pista de caminhada após o próximo verão? Bem, em geral, falta manutenção neste ambiente que é frequentado por muitos moradores. Música 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 Legenda Adriana Zanotto